Doutor Elmar Floss, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer imenso recebê-lo por aqui. Obrigada. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é meu, mais uma vez, estar participando desse teu programa. Obrigada, doutor Elmar. Agora, diga para mim, doutor, como é que o senhor está aí se preparando e fazendo as suas estimativas, as suas expectativas para a nossa nova safra de soja, que em um mês está autorizada, plantio podendo começar? Como é que o senhor está imaginando e estimando a nossa nova safra de soja? Olha, eu acompanho, Carla, a tendência que eu encontro nos produtores e a tendência é de otimismo, de otimismo. Especialmente aqui no sul, porque aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos dois anos de estiagem. Essa última ainda pegou algumas regiões de Santa Catarina, também do Paraná, mas da anterior, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, parte do sul do Mato Grosso do Sul, foram muito afetados pela estiagem e redução de pernas. O Rio Grande do Sul, na última safra, colheu menos de 14 milhões de toneladas de soja, nossa principal cultura, quando já na safra lá, 2021, 2022, tinha colhido 21 milhões. Foi melhor do que a safra anterior, aproximadamente 6 milhões de toneladas a mais, mas ainda muito aquém daquela potencialidade. Então, Carla, infelizmente o agronegócio viveu os primeiros seis meses, um pouco, especialmente aqui no sul do Brasil, um luto, o luto das eleições, porque realmente o agricultor, diante de tudo que aconteceu durante a campanha, ele apostou na reeleição do Bolsonaro, a estiagem, num segundo ano seguido, e a drástica queda dos preços das commodities. Quer dizer, um agricultor que, além de colher pouco, ainda imaginava vender ainda a preços nos patamares de ano anterior, 160, 170, até 180 reais a saca, e, de repente, esse preço caiu enormemente, caindo aí, tivemos períodos aí que esteve abaixo de 120 reais, e ele, infelizmente, não vendeu lá no preço alto. Aliás, isso é sempre assim no mercado, a gente só sabe se aquele foi o pico, se aquela foi a melhor venda depois que ela passou. Mas agora, o que nós temos? Prognósticos climáticos favoráveis, ou seja, estamos em El Ninho, estamos caminhando para um El Ninho, para a safra de verão, alguns até, alguns institutos aí apostando, talvez seja um super El Ninho, quer dizer, as temperaturas das águas do Oceano Pacífico e Equatorial realmente superarem, 1,5, 1,6, 1,8 graus acima da média, e sempre que nós temos El Ninho, no sul do Brasil, normalmente temos chuvas acima da média, e temperaturas também acima da média. Não é uma boa notícia para outras regiões, por exemplo, Maranhão, Piauí, Bahia, onde sob influência de El Ninho, normalmente lá as chuvas são abaixo, abaixo da média. Outro aspecto importante, Carla, que gera esse otimismo, é também que vai se fazer uma safra com preço de insumos muito mais baixo que no ano anterior. No ano passado, nesse mesmo período, se comercializava, por exemplo, cloreto de potássio, que é um fertilizante muito usado, na base de 6.600 reais a tonelada, hoje ele está aproximadamente um terço, menos de um terço disso, a ureia baixou, os adubos fosfatados baixaram, o glifosato, que é o elicida mais usado na soja, há um ano atrás estava 100 reais o litro, agora está em torno de 20, 22 reais o litro aqui nas praças do sul do Brasil. Então, esse conjunto gerou um otimismo, os agricultores estão apostando na tecnologia, porque num ano que está garantido o insumo mais importante, que é a água, mas ela depende do clima, e o clima são fatores fora de controle do agricultor, realmente anima a aplicar a tecnologia, a busca dos melhores cultivares, a busca de uma semente de melhor qualidade, adubar, principalmente aqueles que na última safra em fusão, dos altos preços do fertilizante, usou uma dose menor, agora é compensador, quer dizer, quando se faz a troca, mesmo com o preço da soja nesses patamares que nós estamos, e considerando o preço do fertilizante, essa troca está muito boa, é uma das melhores dos últimos 10 anos, e não há variedade milagrosa sem fertilizantes, realmente a nutrição é fundamental na busca de altos rendimentos e rentabilidade na lavoura. Doutor Marco, quando a gente olha para essa nova safra, a gente tem esse otimismo, eu sinto isso também ao conversar com os produtores, mas sinto essa, como o senhor falou, esse achatamento muito forte no preço das commodities. Como é que o senhor viu o produtor traçar o seu planejamento? O senhor fala em investimento em tecnologia, isso é música para os meus ouvidos, porque ele vai, portanto, aproveitar esses prognósticos climáticos mais favoráveis, vai investir em tecnologia, e pelo que eu estou entendendo, vai garantir produtividades melhores para compensar em volume, o que ele não tiver talvez em preços semelhantes ao que ele observou nos últimos anos, é mais ou menos assim que ele está pensando? É, exatamente, é o mesmo sentimento que eu tenho, Carla, conversando com os produtores, conversando com os colegas, com a assistência técnica, os consultores, é exatamente isso. Claro que ninguém vai fazer uma safra agora esperando que a soja vá a patamares de novo, como ela chegou, R$ 160, R$ 170, R$ 180 a saca. Em termos do valor da soja em dólar por bushel, como você acabou de informar aí, esses valores aí de R$ 14,7 por aí, isso historicamente olhando, é um preço bom da soja em dólar. É bom, porque eu, ao longo desses muitos anos aí, acompanhando, sempre o produtor torcia, olha que não baixe de R$ 11,00, e nós estamos em R$ 14,00 ainda. Então, realmente, tinha que se ajustar, não era realmente possível garantir a produção de carne suína, carne de frango, até mesmo a suplementação do gado leiteiro, com ração, a produção de peixe, a tilápia, que é esse peixe tão consumido hoje, cuja produção aumenta, com o preço do milho, com o preço de soja, nos patamares que estava. Então, realmente, a tendência era que houvesse de novo uma busca de um equilíbrio, e aí, a queda dos insumos, que o ano passado estavam tão altos, excepcionalmente altos, agora também chegam de novo a patamares compatíveis, e o importante é realmente isso, é investir em tecnologias da lavoura. Esqueceu, nesse momento, um pouco, os altos investimentos, com aquisição de terra, não pagar arrendamentos muito caros, cuidar também na compra, fazer um estudo, claro, sobre o custo da oportunidade de investir em máquinas, nesse momento, mas investir exatamente na lavoura, como eu disse, na busca dos melhores cultivares para cada região, na busca de uma semente de qualidade, uma adubação de acordo com a produtividade esperada, nas condições de clima previstas, um rigoroso controle de plantas daninhas, de pragas e de doenças, porque senão elas tiram uma fatia significativa do potencial genético, do potencial da lavoura, e a utilização das demais práticas de manejo, com muito cuidado, com muito capricho, com muita qualidade, desde a qualidade da plantabilidade até evitar as perdas de coleta. Então, acho que vamos fazer uma grande safra de soja e também isso vale, o que eu estou dizendo aqui, para o milho. Doutor Amar, você também citou essa questão climática e o ano do El Ninho. Tradicionalmente, nós temos safras que vão bem em anos de El Ninho aqui no Brasil, agora o alerta que o senhor fez ali para a região norte, nordeste, principalmente ali se a gente pensar em produção de soja, em produção de grãos, a gente pensa ali na região do Mato Piba. Como é que o senhor está também esperando ver a safra acontecer, uma vez que o El Ninho por lá pode diminuir o volume de chuvas? Que sinais de alerta a gente tem que ter nessa contrapartida? Exatamente. Evidentemente, quando nós temos o El Ninho, o sul do Brasil e até mesmo, grande até, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, eles são beneficiados. O Mato Grosso, o centro do país, não há grandes diferenças. Um estudo aí, de 22 safras, não há grande diferença entre o El Ninho, Laninha e quando nós temos os anos de transição, ou seja, quando as temperaturas estão próximas da média e não se caracteriza nem o El Ninho e nem a Laninha. Agora, o Mato Piba, nessa região, como todo o Nordeste, normalmente, normalmente, se olhar ao longo da história, quando nós temos o El Ninho, chove mais no sul e chove menos nessa região. Então, os produtores dessa região devem ter mais cuidados, ou seja, principalmente, diversificar, cultivar os diferentes ciclos para que não tenha, por exemplo, a floração, a formação de vagens ou legumes, a formação de grão, tudo na mesma época, utilizar tecnologias de manejo para minimizar perdas, certo? O certo é aqueles que investiram em irrigação e ontem, por exemplo, eu estive conversando com o pessoal da Bahia, do oeste da Bahia, Luiz Eduardo, Barreiras, toda essa região, houve um investimento muito grande em irrigação e isso é interessante. Quem tem a possibilidade, tem água disponível e lá tem um lençol freático espetacular, tem capacidade de investimento e tem energia, realmente, deve fazer esse investimento porque com a irrigação se garante a água, esse insumo que é tão variável e aí aumenta também o número de safras, quer dizer, com certeza vai se fazer duas e ao longo dos anos dá quase duas safras e meia, por exemplo, soja, milho e ainda um feijão depois, por exemplo, e isso é uma alternativa muito interessante para quem pode fazer esse investimento e, aliás, deve fazer esse investimento. Às vezes, deixa de comprar uma colhedora, por exemplo, que não era a maior necessidade naquele momento, mas comprou pela oportunidade, poderia ter pego esse dinheiro para investir num pivô de irrigação. Doutor Amar, anos de El Ninho também exigem, ou como foi Laninha, os últimos dois, três anos, os últimos dois, três anos, mas anos de incidência e influência de algum evento climático, como é o caso dessa nova safra, o NOA subiu a chance do El Ninho durar toda a safra de 20% para 66% na sua última estimativa, então é claramente um ano de El Ninho. Anos como estes, eles exigem do produtor um planejamento mais detalhado ainda da sua safra, início do plantio, esse escalonamento do plantio, a diversificação de cultivares e também dos tratos culturais, precisa ter um planejamento mais detalhado em anos como esse? Sim, em primeiro lugar, as temperaturas do solo, elas estão nesse momento mais elevadas do que eram o ano passado, nessa mesma época. Aliás, praticamente não tivemos frio ainda, tivemos poucas geadas aqui no sul do Brasil e a temperatura realmente não foi muito baixa até o momento. isso permite que dentro do zoneamento agroclimático de cada região, ele possa iniciar a semeadura mais cedo, quando a temperatura do solo, aí na profundidade de 0 a 5 centímetros, está aí numa temperatura acima de 15 graus, ele pode largar. Mas não fazer toda a semeadura na primeira janela, dividir isso também ao longo do tempo. Não perder oportunidade, as condições do solo estão boas, em umidade, fazer os tratos culturais e não esperar, porque também quando nós temos o El Ninho, às vezes nós temos impossibilidade de fazer tratos culturais, quer dizer, não fazer exatamente a adubação na hora certa ou o controle de planta da linha no momento certo ou de doença ou de pragas em função dessas condições climáticas. Então, é preciso estar bem planejado, procurar fazer sempre que for possível, não deixar para depois e a única preocupação, claro, que a gente sempre tem quando tem El Ninho, é que pode ter também lá na frente problemas de muita chuva na colheta. Esse NOA mesmo que você citou, ele garante que pelo menos até os meses aí de dezembro, janeiro, fevereiro, nós temos o El Ninho, mas depois, nesse momento, a prognóstica de que o Mestre é a cair. Isso significaria, se isso acontecer, estamos muito distantes disso, muita coisa pode acontecer até lá, que as chuvas não serão tão copiosas, né, lá no período de colheta aqui no sul do Brasil. mas de qualquer maneira isso é um alerta, tem que ter cuidado, tem que estar organizado para que possa ter a maquinaria em dia, seja para o semeadura, seja para os controles fitossanitários e também para a colheta e não perder a colheta por não poder colher no momento certo. Até porque, né, doutor Elmar, a gente ainda pode ter menos luminosidade também agravando esses processos? Exatamente, exatamente. Podemos, longos períodos aí de dias nublados, com chuva, com garoa, também não é interessante. Aliás, o excesso de chuva, ele é prejudicial, porque o excesso de chuva, em primeiro lugar, enxaca o solo e o excesso de água expulsa o oxigênio. E a raiz das plantas, seja soja, seja milho, seja algodão, seja feijão, seja sorgo, e ela precisa estar em condições aeróbias. Os micro-organismos benéficos, promotores de crescimento ou aqueles que ajudam na sanidade, que nós estamos aumentando, eu considero que nós estamos vivendo a oitava revolução tecnológica da agricultura no Brasil, que é o uso de biológicos e indutores, esses micro-organismos benéficos também são aeróbias. Então, quando há longo período de encharcamento, a falta de oxigênio também diminui essa atividade desses micro-organismos. E a outra é a falta de luz. Como dizia o professor Paulo, nosso patrão da fisiologia, a agricultura é a arte de colher a luz solar. Então, quando não tem energia solar, quando não tem a luz por muitos dias, a atividade fotossintética é menor e aí nós perdemos também de produção por essa atividade pelo excesso de luz. Desculpa, pela falta de luz, pelo excesso de chuva e dias nublados. Bom, doutor Elmar, pelo que eu estou entendendo, a gente tem perspectivas positivas até esse momento. Claro que nenhuma safra transcorre sem nenhum desafio, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema, mas me parece que a safra 23-24 carrega bons presságios, portanto. Sim, especialmente aqui no sul, como eu disse, se vivia um verdadeiro luto, a questão política, a questão da estiagem e depois ainda a queda tão abrupta dos preços das commodities e que realmente tirou muita renda do produtor. Então, com essas novas perspectivas de clima e o preço se mantendo e quem sabe, principalmente pelo novo relatório do SDI, que agora deve ir para uma realidade, porque ele era muito otimista lá no começo e aquele otimismo de uma super safra americana fez com que os preços em Chicago caíssem e o produtor brasileiro foi obrigado a vender a soja porque ele estava descapitalizado, ele tinha pouca soja, principalmente no sul, em função da estiagem, acabou vendendo naqueles preços baixos. Agora, está chegando a safra, vai para a finaleira americana e aí o SDI começa a fazer um prognóstico, uma estimativa de safra muito mais realista e essa vai, com certeza, nós vamos ter hoje nesse relatório uma redução da expectativa de safra de soja nos Estados Unidos como também de milho em função dessas condições climáticas. E aí, com certeza, os preços, pelo menos, haverá uma pequena reação, mas não, como eu disse anteriormente, ninguém pode agora fazer uma safra, implantando uma safra de soja, imaginando que nós vamos ter de novo, num curto período, preços de tão elevados, aí 160, 180, ou até alguns produtores que venderam soja a 190 reais a saca. Aquilo é um período que passou, vai demorar muito para a gente chegar a isso de novo. Bom, doutor Elmar, olha, sempre muito bom conversar com o senhor, ter a sua experiência, inclusive a gente recebeu aqui um comentário, né, o Jordano Dalberto, bom dia, que aula do professor Elmar, muito bom, mas é porque é professor também, né, e aí toda essa didática colocada aqui com generosidade no Bom Dia Agronegócio, professor, amo o senhor, o senhor sabe, né, da minha enorme admiração pelo senhor e da minha gratidão por tudo que me ensina desde que eu comecei a atuar no agronegócio, obrigada mais uma vez pela gentileza e pela disponibilidade de estar aqui conosco, lhe desejo uma excelente sexta-feira e já estou esperando para a gente continuar avaliando juntos essa safra 23, 24, obrigada professor. Ora Carla, o prazer foi meu, a recíproca e verdadeira, muito obrigado, bom final de semana para você também e a todos que nos assistem, muito obrigado por mais essa oportunidade e até a próxima. Até a próxima professor, um abraço na sua esposa que a gente ama demais também aqui no Notícias Agrícolas, obrigada, até mais. Será entregue, muito obrigado, um abraço. Um abraço.